Olá, eu sou o João Figueiredo e sempre quis ser futebolista. O meu sonho era estar com 18 anos a representar a seleção no Mundial e devido às excelentes prestações, ser transferido para um gigante europeu. As entorças e a ausência de cartilagem nos tornozelos, e apenas isso, não me deixaram sonhar tão alto e as coisas não correram tão bem como esperava. Para além de adorar jogar futebol, há outra coisa que este desporto tem que me deixa completamente apaixonado. As suas narrativas. Os jogadores contam histórias dentro das quatro linhas. São personagens de contos de superação ou de autênticas rivalidades. Sempre encarei o futebol pelo seu lado mais épico, vivendo as epopeias dos jogadores. E era também por esta razão que queria ser futebolista. Queria contar histórias. Queria contar como Maradona fintou meio-mundo e vingou a Argentina contra os ingleses. Queria contar como Ruto jogou a Benfica em 1961. Dar a conhecer novas personagens e narrativas. É com este propósito que vos apresento o Bola Baixa. Este podcast vai servir como um bilhete para viajarmos pela memória e desbloquear as histórias mais ou menos conhecidas deste desporto. Eu sei que ser futebolista não é apenas o meu sonho. É talvez o sonho que mais crianças partilham à volta do mundo. Não precisamos da melhor bola. Não precisamos de roupa de marca. Em último caso, esperamos que o nosso amigo acabe de beber o sumo e festejamos golos sempre que o pacote atravessa a baliza que improvisámos. Este desporto, e acho que vão concordar comigo, permite-te sonhar. Há até quem apenas se sinta vivo quando vê o seu clube jogar no estádio. Mas acima de tudo, criam-se memórias. Memórias estas que tanto podem ser do melhor dia da tua vida ou de um dia de sofrimento tremendo. Não há volta a dar. Este desporto move multidões. Tem até influência na política. E deixa-nos memórias para toda a vida. Se ainda desconheces estas histórias, convido-te a estares atento porque eu vou falar delas nos próximos episódios. Se já as conheces, de certeza de que vais querer relembrá-las. Vem daí e lembra-te. Joga a bola baixa. Joga a bola baixa.